Ó, aqui o engaço, aqui ó, eu vou fazer esse movimento pra trás, ele quer me puxar pra fazer o rara e dois, eu vou fazer essa defesa pra trás, nessa defesa pra trás, nessa defesa pra trás, nessa defesa pra trás, nessa defesa pra trás. Então, ó, eu bati o rara e dois aqui, nessa defesa pra trás. Só a minha defesa pra trás, ó. Deixa eu segurar. O que é que faz comigo? Manchou? Quem, quem, ó. Vai, ó. Então, eu tô indo a favor da defesa dele, se ele vem pra cá, ele cai, se ele vem pra trás. Então, esse movimento de pé de barba. Tem que fazer o rara aqui.